Você sabe o tamanho de uma semente pequenininha Você sabe o tamanho de uma árvore é bem grandona Você sabia que um dia a árvore ignorou uma semente É, você sabia que a semente parece muito com a gente Você planta uma sementinha, rega ela com muita aguinha E ela cresce, 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 cresce muito Eu sou uma pequena semente que carrega o teu grondão dentro de mim Eu sou uma pequena semente que carrega o teu grondão dentro de mim Eu sou uma pequena semente que carrega o teu grondão dentro de mim Eu sou uma pequena semente que carrega o teu grondão dentro de mim Você sabe o tamanho de uma semente pequenininha Você sabe o tamanho de uma árvore é bem grandona Você sabia que um dia a árvore ignorou uma semente É, você sabia que a semente parece muito com a gente Você planta uma semente, rega ela com muita aguinha E ela cresce, 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 cresce muito Eu sou uma pequena semente que carrega o meu grandão dentro de mim Eu sou uma pequena semente que carrega o meu grandão dentro de mim Eu sou uma pequena semente que carrega o meu grandão dentro de mim Eu sou uma pequena semente que carrega o meu grandão dentro de mim Eu sou uma pequena semente que carrega o meu grandão dentro de mim Eu sou uma pequena semente que carrega o meu grandão dentro de mim Eu sou uma pequena semente que carrega o meu grandão dentro de mim Eu sou uma pequena semente que carrega o meu grandão dentro de mim Eu sou uma pequena semente que carrega o meu grandão dentro de mim Eu sou uma pequena semente que carrega o meu Greatнеira Eu sou uma pequena semente que carrega o meu grandão dentro de mim Eu sou uma pequena semente que carrega o meu grandão dentro de mim O que é isso?